Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 como o Amir disse. E você, como diziam os seus colegas, o William, o sonhador, conseguiu trazer a escola de educação física para a Muzaninha, que projetou o nome da nossa cidade por todos os incôndios do Brasil. Caro ele, o seu nome vai ficar gravado, sim. A grande história do Muzaninha. E eu fico muito feliz, nesse momento, estar participando junto com você, na sua cidade. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo, na triste vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Depois desses maravilhosos depoimentos que a gente viu aí de personalidades do Brasil, do Muzaninha, a gente crê o que a gente já sabia, né? Que a história da educação física no Brasil passa, com certeza, por Muzaninha e passa pelas mãos do professor William, a quem, mais uma vez, é redundante, nós agradecemos. Eu queria contar para vocês um negócio rapidinho, porque quem deu conta até inicial, na minha carreira e na do Milton Neves, para o rádio e para a televisão de São Paulo, foi o William, ao lado do José Antônio Araújo, do Benedito Dino, e do Paulo Ferreira de Carvalho. O que o Milton contou foi um fato que nos emocionou muito, Milton Neves e eu. William, como diretor da rádio, nos convidou, como locutores e tal, como vozes da rádio, vocês dois vão para Poços de Caldas gravar o prefixo da Rádio Rural, da Rádio Continental de Muzaninha, o que era uma honra, um privilégio, um orgulho. Nós saímos daqui, Milton Neves, eu e William, e fomos na Rádio Cultura de Poços de Caldas, a famosa PRH5, gravar o prefixo. Gravamos com uma seta, ficamos orgulhosos. E foi, na realidade, esse o pontapé inicial nosso, prefeito, para depois a gente deslanchar a nossa carreira de rádio e televisão lá em São Paulo. É só isso que eu queria dizer, agradecer mais uma vez o William, e dizer que no mês de janeiro deste ano, eu procurei o William em São Paulo, liguei para a Vaninha, não atendia, liguei para o Elcinho, também não atendia, liguei até para o Tamirinho, o seu irmão, o seu marido da sua irmã, o cunhado, para ver se ele dava o telefone do William, para que eu pudesse dar o abraço dele. Era um dia, 21 de janeiro, onde o meu querido amigo e irmão faziam 80 anos. Agora ao vivo, você permite que eu te dê esse abraço de 80? Eu me conheço, eu tenho um pouco do verbo do Silvio Santos, falo demais e não tenho capacidade de ser brejo. que era cansado de ser brejo. Então, vou cortar tudo e vou direto ao encerramento. Terei oportunidade de dizer o que eu ia falar aqui em outras ocasiões, certo? Algumas histórias inacreditáveis que aconteceram durante toda essa luta para conseguir a faculdade. Eu me sinto honrado em receber essa generosa homenagem do meu colega, do Iusinho, certo? E aproveitem, seja, para cumprimentá-lo pela sua gestão, junto a fazer parte dos esportes. E parece que, pelo menos na minha visão, nunca se fez tantos eventos em outras ocasiões, certo? Então, eu antevejo para você muito sucesso na sua vida profissional e política. Agradeço ao Paulinho, sei da sua luta, sei que não é fácil a sua tarefa. Muito sucesso para você. Eu agradeço ao Pleno, que organizou todos esses documentos. E ao Véio, que foi destinado ao Júlio da Júlia. Muito obrigado. Agradeço a minha esposa Júlia por compartilhar comigo nessas jornadas, tanto nos melhores, como nos piores momentos. E, finalmente, agradeço a todos vocês pela sua generosa e fraterna presença, que deram vida a esse acontecimento. Eu não poderia encerrar sem afirmar que ninguém faz nada sozinho. Esse projeto de afirmação foi um projeto comunitário. Muitas pessoas, muitas instituições nos ajudaram. por isso que deu certo a todos, a minha eterna gratidão. Diferente da época em que tudo aquilo ocorreu, hoje nós estamos vivendo dias de mudanças aceleradas. E, então, não sei o que aconteceria se fosse hoje esse projeto. Assim, nós precisamos tomar muito cuidado com essas mudanças aceleradas. E é preciso cuidar para que o hoje e o amanhã não se tornem ontem rapidamente. muito obrigado. Mas, depois de seis anos, eu consegui levar o professor William para a faculdade. Ele me disse, fazia uns cinco anos que eu não entrava nos prédios. Então, eu entendi que eu fui lá como um renascimento, né, professor? Podemos homenageá-lo, podemos recuperar o material. E aí, nós fizemos um documentário, né, professor? Fizemos um documentário com os documentários da faculdade que o professor William é um dos personagens principais desse documentário que está no YouTube. E a gente tem gravado uma hora e dez de histórias do professor William que também estão disponíveis. Então, professor, eu queria agradecer pela oportunidade, né, o senhor materializou para mim os amigos, né, e dizer que o senhor tem um legado, né, todo mundo fala do legado do professor William, mas a gente precisa falar desse legado em números, né. Nesses cinco anos que a faculdade é muito bem, pela ESEFM, dois mil e trezentos formados em graduação, mais setecentos em pós-graduação. Mais esses treze anos de instituto, mais seiscentos formados, né, da quase três mil e quinhentas pessoas. E o professor William deixou um sarrafo alto para a gente aqui, a responsabilidade é grande. O ano que vem, professor, nós vamos ter os primeiros mestres formados no Zambim, né, então a gente tem um mestrado hoje no Zambim, que é o primeiro da rede federal, que tem dezoito alunos e que vai ter os seus primeiros mestres e mestras formados aqui no ano que vem. Né, então assim, a gente vai correr muito atrás para tentar acompanhar a construção do senhor e outros deixaram para a gente. Né, mas é importante numerar isso. Né, fora aí os milhares, centenas de milhares de crianças, adolescentes, idosos, que recebem, né, essa história sobre a forma de aulas, sobre a forma de outras relações. Né, então não podia deixar de mensurar isso e agradecer o professor William por tudo o que fez e que faz, né, o professor William não é mais uma pessoa, o professor William é uma ideia, né, independente da presença dele por mais 20, 30, 50 anos aqui nessa terra, né, a ideia do professor William hoje não tem como ser medida apesar dos milhares. Tá, é isso que eu queria dizer. Eu quero aproveitar e cumprimentar e que você transmita isso a todos os seus companheiros pela qualidade do curso que vocês estão oferecendo é nota 5 do MEC. Não é? É uma coisa extraordinária, é a nota mais alta que uma escola pode obter. E a qualidade do que dá efeito ganhando a estrela hoje, parabéns. E eu fico feliz, quer dizer que nós tivemos uma boa ideia. Aplausos 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 Aplausos